Um acidente envolvendo uma carreta e um micro-ônibus foi registrado na madrugada desta segunda-feira na BR-369, no sentido Cambé-Rolândia. Uma pancada forte no local que provocou um engavetamento muito, muito, muito grande. O ônibus foi retirado do local com o guincho que teve que ir para lá, amigo do céu, enquanto esse trabalho estava sendo feito, enquanto a polícia rodoviária estava lá fazendo orientação, o trânsito ali teve realmente um congestionamento muito grande. Uma colisão traseira forte com uma cinemática forte aqui entre um caminhão e um ônibus. Foi batida na traseira aqui na entrada, na segunda entrada da cidade de Cambé, sentido Cambé-Rolândia. A gente, filho, situação aí complicada ou não? Teve feridos? Foi duas e pouco da madrugada? Por volta ali de duas e meia da manhã, Evandro, um ônibus foi fazer uma manobra aqui para entrar no posto de combustível e não fez o contorno como deve ser feito aqui, de maneira legal. E ao entrar, trocar de faixa, não percebeu que vinha o caminhão. E o caminhão, então, fez a colisão transversal com ele, ele rodou pela pista, foi parar na pista no sentido contrário. Felizmente ali, graças ao nosso bom Deus, não houve vítimas, somente danos materiais. E a gente está aqui agora até quase sete da manhã para poder fazer liberar a pista. Causa um transtorno aqui à população de Cambé-Rolândia, mas precisa ser feito, precisa ser liberado. Esperamos que, em breve, consiga um viaduto aqui para esse local também, que é muito importante para a região aqui de Londrina e de Cambé. E vamos na batalha, né? A gente vai apoiar sempre para que isso aconteça aqui, para evitar esse tipo de acidente aqui no local. Alguém ferido no ônibus, o motorista do caminhão, como é que está a situação? Sem feridos, só danos materiais. Agora, principalmente no horário de rush, né? Complicou, vocês até evitaram aqui essa passagem, passando aí os veículos pela marginal. E o congestionamento não tinha como evitar, né? Não tem como. Segunda-feira, esse horário é complicado mesmo. Causa um transtorno à população, como a gente falou, mas é a maneira que tem que ser feita. Então não foi uma colisão traseira, foi transversal, então? Foi transversal e aí não capotou o ônibus, né? Mas ele rodou em torno do seu próprio eixo ali e parou na outra pista. Derrubou o poste aqui, como vocês podem observar. A iluminação ficou prejudicada aqui no momento também. E o pessoal da Coppel já esteve por aqui religando. O ônibus guardado ali no estacionamento, né? De um outro, de uma outra transportadora, né? Eles conseguiram guardar o ônibus acidentado no pátio da outra empresa e deve providenciar remoção. E para o estado de Minas Gerais, o pessoal de Minas Gerais, eles vão voltar para lá. O destino deles seria o Foz do Iguaçu. Aplausos Aplausos